Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem aí. Vamos trocar uma ideia sobre uma profissão que está quase que sendo exclusivamente de brasileiros aqui em Portugal. O Uber Eats. Pois é, como é que eu estou falando, de onde eu tirei essas ideias aí, que a maioria brasileira está trabalhando com Uber Eats. Bom, o restaurante que eu trabalho, mais ou menos um mês, ele começou a trabalhar com Uber Eats. Foi lá, cadastrou a empresa, paga lá tantos por cento para Uber e mais uma taxa de entrega e tudo mais. Então o pessoal lança o pedido, é igual o Brasil. E daí o que acontece? Olha que coisa mais engraçada. Todo dia, todo dia, não aparece nenhum, às vezes nem dois, às vezes até três, brasileiros que conhecem o canal. Eu fico todo errado, porque assim, há mais ou menos até uns três meses atrás, os meus patrões, o pessoal que trabalha ali no restaurante, ninguém sabia que eu tinha canal, ninguém sabia. Até que surgiu esse negócio lá do Algarve. E lá no Algarve era um lugar aberto, que a gente trabalhava e tudo mais. E é lógico que apareceu uns brasileiros que conheciam o canal. E até, inclusive, o fotógrafo lá que fazia a cobertura lá do evento e fotografava e tudo mais, ele era brasileiro e até que um dia ele veio, olha só, que não sei o que, e mostrou um videozinho que alguém baixou do canal e estava espalhando pelo WhatsApp. E era eu falando, né? Imagina, o pessoal fazendo pirataia dos meus vídeos, né? Tá louco, né? Cada coisa que a gente vê, né? A partir daí, o pessoal acabou sabendo que eu tinha um canal, é lógico, né? E até alguns aí se inscreveram ali do trabalho lá no Algarve. E até teve um dia lá, o pessoal falando, né? Que tinha um artista meio que famoso lá e tal, né? Português o artista. E daí eu falei, olha, é capaz de eu ter mais seguidores do que esse artista, né? Comentei brincando, né? E é verdade. Eu tinha mais seguidor que o artista lá, que o pessoal estava fotografando e tudo mais, né? Então, a partir daí, o pessoal ficou sabendo do restaurante que eu tenho canal e tal, né? E eles perguntaram, né? Se eu tinha conhecido, o pessoal parava na rua. Eu falei, olha, normalmente se eu saio e passo pelo centro histórico, alguma coisa assim, ou mercado, né? Volta e meia aparece, né? Se eu vou para o centro histórico, é certo que aparece um ou outro. E eles meio que não levaram a sério, né? Meio que brincaram, ah, tá te achando. Não, o pessoal realmente reconhece e vem conversar. E começamos a trabalhar com o Uber todo dia. Aparece um ou dois que conhecem o canal, né? Agora já começa a repetir, né? O pessoal do Uber que vem, né? Porque já conhecem e tal, já ficam mais na região. Então isso é bem legal. Eu quero ver se um deles aí, olha o vídeo aí, quer participar e gravar e falar que muitos estão usando o Uber para se legalizar. Então tá sendo bem legal. O pessoal vem, abre empresa, trabalha com autônomo. Outros vêm e trabalham com empresas que contratam para trabalhar no Uber. Daí ganha um pouquinho menos. Vai bem legal. Eu vejo assim que o pessoal está retirando um dinheiro agradável, um dinheiro bom. E quando eu falo bom, é acima de dois salários mínimos, né? Então já o estrangeiro que chega aqui já consegue se virar mesmo morando aqui pelos arredores aqui do porto. Então eu fico bem feliz de ver essa galera vindo, batalhando e... Principalmente agora, hoje tá 12 graus e agora é 3 e meia da tarde, 12 graus. E então para de noite, quando começam as entregas, 7, 7 e meia, vai estar ali 9, 8 graus com chuva. E essa galera, ó... Então é o tipo de trabalho, ó... Acabou de passar o Uber buzinando aí. Então o que acontece? O pessoal já sabe até qual é o carro. E daí o que acontece? A galera vem, trabalha, se legaliza em cima do Uber e tá sendo bem legal. Eu não... Não adianta vocês me perguntar como é que são os trâmites legais para fazer, abertura de empresas e tudo que eu não sei. Mas tá aí uma porta para quem quer vir ou quem tá vindo, ou quem tá aqui procurando um norte para trabalhar. E como a legalização tá mais fácil... E agora acontece de muita gente conseguir se legalizar dentro desses 6 meses de turista que pode estar andando de carro ou moto, né? Se tiver carteira. Então é uma porta aberta para te chegar, abrir a documentação. Se entrevistado para o SEF e não tá dirigindo de maneira irregular. Então, pra isso aí eu fico bem feliz, ver a galera se virando nos 30 e mostrando que brasileiro, quando vem pra cá, também vem pra agregar. Opa, falei errado. Vem pra agregar, tá? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se tu é Uber e tá aqui em Portugal e tá olhando o canal aí, comenta aí embaixo. Eu quero gravar um videozinho especial aí com a galera aí num dia de trabalho. Pra mostrar como é que é a vida de quem vem trabalhar de maneira autônoma aqui em Portugal. Até mais, pessoal. Tchau que eu tenho que trabalhar.